Uh, 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 vou tacar o pino, uh, vou tacar o pino, uh, uh, não perdi a linha, não perdi a linha Vamos se juntar, gente, tipo shake no bagulho Eu te amo, eu te amo, eu te amo Você tá ganhando esses anos de carinho Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder? Vamo se juntar, jeta ta... taca ta, 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 ta que a pica tá mais solado ai, gostei チャンネル o vídeo Taca, taca, ta, 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 ta bota tira, bota tira, bota tira, bota tira, bota tira, bota tira, bota tira bota, 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 bota Bota câmbalo, bota, 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 bota Pica tira, bota, bota, tira Bota, 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 bota Vou tacar o pino Não perdi a linha Vamos se juntar, gente Tipo shake no bagulho E você tá caro Desde esses anos de carinho Vamos se juntar, gente Tacar, patro, tu Taca, 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 taca Tica essa novinha Taca, taca, pica Taca, 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 pica Taca de se sankannon Igrejei As mina pira Quando os mano bota Tira, pota, pita Pota, pota Pota, pota, pita Pota, pica Pota, pota, pota Bota, pota Pica, tira, pica Pota, pica Pota, pica A CIDADE NO BRASIL